A Rádio Teófilo Ottoni apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é Bom dia ouvintes da Rádio Teófilo Ottoni, bem vindos a mais um programa Manual de Vida E hoje nós vamos falar como anunciado sobre a revolução na política Política é a arte de governar, é o uso do poder para defender seus direitos de cidadania A ideia da política é ter uma forma de organizar a sociedade em seus diversos âmbitos Evitando que chegue um caos sem ordem ou uma bagunça Tratando a convivência dos diferentes É isso que a torna tão complexa e consequentemente interessante A política é a liberdade de se expressar e de ter uma opinião Sua finalidade é manter a ordem pública Defesa do território nacional, o bem social da população Ela é fundamental na vida de todos nós Pois através da política se constrói a vida da população Não podemos ingenuamente nos abster cada população na discussão, a pressão dos governantes A política gente, na atualidade, encontra-se bastante tedorada Precisando urgentemente de uma reforma E é isso que a gente vai estar falando hoje Com mais responsabilidade partitária E até mesmo com a ajuda da física quântica e da psicologia positiva Mais definições e execuções de seus representantes Política gente, é coisa séria E não apenas para ser lembrada em período de eleições No entanto, todos os indivíduos são passíveis de análise política Pois tal ciência perde validade se não expressar a preocupação De inserir todos os indivíduos no processo de construção da sociedade Bom, o conceito moderno de política é a arte de governar Visando aí o bem comum Com uma visão aí dentro da ecologia profunda, da física quântica Bom, vamos lá Bom gente, política é um tema bastante extenso Por isso eu já vou me ater à política pública Que aqui é definida como conjunto de ações desencadeadas Desencarriadas no caso brasileiro Nas escalas federal, estadual e municipal Com vistas ao atendimento a determinados setores da sociedade civil Elas podem ser desenvolvidas em parcerias com organizações não governamentais E como se verifica mais recentemente com a ajuda com a iniciativa privada Bom gente, nós estamos aí em ano eleitoral Eu vou estar lembrando aqui, viu gente Como esse ano a gente vai ter eleição para vereador e prefeito Eu vou lembrar aqui das funções do prefeito e do vereador Quais são as funções do prefeito? As principais funções do prefeito Que é um cargo do poder executivo São governar a cidade de forma conjunta com os vereadores Funções atribuídas às áreas políticas, executivas e administrativas Representando o povo na busca por melhoria do município Oferecendo boa qualidade de vida aos habitantes Reivindicar convênios, benefícios, auxílios para o município que apresenta Aqui é importante a pessoa ter consciência E saber sobre, consciência para captar verbas federais e estaduais Apresentação de projetos de leis A Câmara Municipal sancionar, promulgar, além de publicá-las E vetá-las, cada prefeito também convocar a Câmara em casos excepcionais Intermediar politicamente com outras esferas do poder Sempre com o intuito de beneficiar o município Representante máximo do município de forma legal Atender a comunidade ouvindo suas reivindicações e anseios Quantas as funções executivas cabe ao prefeito planejar, comandar, coordenar, controlar Entre outras atividades relacionadas com o cargo Zelar pela limpeza da cidade, manter postos de saúde, escolas e creches Transporte público, entre outras atribuições E administrar os impostos, IPVA, IPTU e ITU e aplicá-lo da melhor forma Bom, quais são as funções do vereador? O vereador está lá na função, no poder legislativo As principais funções do vereador são Analisar e aprovar leis ligadas à prefeitura e ao poder executivo A função do vereador é fiscalizar o trabalho do prefeito e os gastos ligados ao orçamento anual Sendo assim, é o representante do povo Bom, fiscalizar, portanto, vários órgãos da prefeitura Além de requerer prestação de conta por parte do prefeito Votar projetos de lei Receber os eleitores e ouvir sugestões, críticas e reivindicações Promover a ligação entre eleitores da região que representa e o governo Elaborar e redigir projetos Criar leis com o intuito de formar uma sociedade mais justa Bom, gente, falamos aí um pouquinho Agora vamos ao nosso tema de hoje, ok? É sobre, gente, esse tema é extremamente interessante Se você acredita que um aumento em sua renda o fará mais feliz Saiba que é um grupo de osos empenhado em contrariar a economia tradicional Para provar que não O britânico Richard Lyart É um dos mais importantes nomes dessa nova escola do pensamento econômico Que se dedica ao estudo da felicidade Bom, retomando ideias do filósofo inglês Jeremy Bentham Lyart estabelece que a melhor sociedade é aquela em que os indivíduos são felizes Gente, Richard Lyart é um dos mais importantes economistas da Grã-Bretanha E seus estudos sobre desemprego e desigualdade Serviram de base intelectual nas políticas públicas do governo trabalhista de Tony Blair Ele é diretor do Centro Econômico de Londres e da Escola de Economia de Londres Bom, gente, e a gente vai estar falando então dessas ideias inovadoras aí ao redor do mundo na área da política Gente, e uma delas é a seguinte Em complemento, hoje então nós podemos falar que o nosso tema é felicidade interna bruta Isso mesmo Em complemento ao produto interno bruto, PIB O PIB, felicidade interna bruta, é baseado na premissa de que os objetivos de uma sociedade Não deveria ser só o crescimento econômico, mas a integração do desenvolvimento material com o psicológico Ok? Felicidade interna bruta é um indicador, gente, sistêmico criado em 1972 no reino do Butão Pequeno país do Himalaia, localizado entre a China e a Índia Desde então, o governo butanês utiliza o medidor para traçar diretrizes de políticas públicas O novo conceito leva em conta nove aspectos para um progresso mais amplo de uma sociedade São eles Padrão de vida econômico, saúde, educação, cultura, vitalidade comunitária ou laços tivos e afeitos das pessoas Uso equilibrado do tempo, sustentabilidade ecológica, bem-estar psicológico e boa governância Com o apoio das Nações Unidas, isso mesmo O felicidade interna bruta ou FIB está sendo estudado por especialistas de países do mundo inteiro Como complementação ao medidor atualmente em uso, que é o PIB, produto interno bruto Que mensura a totalidade da produção de bens e serviços de uma nação Bom gente, o termo foi criado pelo rei do Butão em 1972 Em resposta a críticas que afirmavam que a economia do seu país crescia miseravelmente Esta criação assinalou o seu compromisso de construir uma economia adaptada à cultura do país Baseada, gente, olha que legal, nos valores humanos, nos valores espirituais O conceito de felicidade bruta é mais facilmente entendido a partir de comparações e exemplos Do que referido especificamente Vou falar daqui a pouco sobre alguns exemplos Bom, enquanto os modelos tradicionais do desenvolvimento tem como objetivo primordial o crescimento econômico O conceito de felicidade interna bruta ou FIB baseia-se no princípio de que o verdadeiro desenvolvimento de uma sociedade humana Surge quando o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento material são simultâneos Assim, se complementando e reforçando mutuamente Bom, para medir o grau de desenvolvimento de um país ou nação São usados vários critérios, principalmente os econômicos Os indicadores mais utilizados e conhecidos são FIB, produto interno bruto Que mede a riqueza produzida pelo país em um determinado período de tempo O IDH, índice de desenvolvimento humano Que é objetivo analisar três variáveis, que são saúde, renda e educação E o FIB capta, que é a soma de toda a riqueza produzida de um país dividida por sua população Entretanto, gente, sabe-se que esses critérios são meramente quantitativos Ou seja, são baseados em estatísticas econômicas Em muitos casos, deixam de lado problemas graves sociais Como desigualdades de renda, desigualdade social e qualidade de vida Um conceito que surge para auxiliar e medir o grau de desenvolvimento dos países É então o felicidade interna bruta Ou FIB, felicidade interna bruta Então o conceito, como a gente falou, surgiu no Butão Um país do sul da Ásia, região conhecida como Himalaia Além dos aspectos econômicos Os precursores do conceito de felicidade interna bruta Acreditam que a conservação ambiental e a qualidade de vida das pessoas Representam, vai enviar a importância do desenvolvimento de uma nação Portanto, o FIB não trata somente de mensurar os aspectos quantitativos Mas também os qualitativos de uma população Gente, não pense que esse conceito de felicidade interna bruta Está afastado do material Porque, olha que interessante, né? A psicologia positiva é uma área da psicologia que estuda felicidade E que também está ligada a esse trabalho no mundo todo Que é sobre o FIB, felicidade interna bruta E o que a ciência tem de comprovado? Que uma pessoa feliz, ela ganha mais dinheiro Exato Inclusive tem pesquisas dos alunos, né? Dos felizes e os menos felizes E depois de um tempo, quando já estão trabalhando Aqueles que no questionário, né? Foi avaliado com índice de felicidade maior Acabam tendo um rendimento maior Então, essa é uma visão diferente Onde é que as políticas vão ser direcionadas Para aumentar a felicidade ali das pessoas E tudo isso, gente, é baseado na ciência Não é conversa, babou e dormir, não O FIB é uma integração do desenvolvimento material Espiritual e cultural dos indivíduos Assim, ele se baseia em nove variáveis, né? Que é o bem-estar psicológico Autoestima, estresse à saúde Políticas de saúde Hábitos que melhoram ou prejudicam a saúde Uso do tempo Tempo utilizado para o lazer Família, amigos, etc Vitalidade comunitária Basicamente é o nível de interacionismo em sociedade Com a sociedade em geral Educação, cultura Que avalia as festas, oportunidades de envolver as atividades artísticas, etc Meio ambiente, percepção da população Em relação à qualidade do ar, de água Como também o acesso a parques e áreas verdes E governança A representação social da população Em órgãos públicos Nas esferas do executivo, legislativo e judiciário Como também sua postura como cidadão E por último, o FIB Felicidade Interna Bruta Avalia também o padrão de vida Que é a renda familiar Dívidas, qualidade de moradia, etc Bom gente, então o Butão Ele está exportando ao mundo Esse caminho aí Que está inovando a política no mundo todo Inclusive agora Na Rio mais 20 Vai ter um seminário dia 19 Que é um seminário de felicidade interna bruta Com pessoas de todos os países Vão estar falando Para poder estar mudando Acrescentando o FIB Para estar modificando a política Bom gente Inclusive tem algumas experiências Bem interessantes Olha que Vou falar um pouquinho Dessas experiências aqui no Brasil Olha que No Brasil A Fundação Getúlio Vargas Isso mesmo Uma das melhores faculdades De administração De economia do país Anunciou aí agora Há menos de um mês Que já está trabalhando aí A criação do índice De felicidade interna bruta A Fundação Getúlio Vargas Vai desenvolver uma metodologia Para apuração deste indicador Considerando as diferenças sociais Culturais do território brasileiro A proposta faz parte De um movimento internacional Que busca alternativas Para medir o desenvolvimento econômico De forma mais eficiente Do ponto de vista humano Que o produto interno bruto Que é o PIB A soma dos valores De todos os bens E serviços produzidos Em um determinado país Durante o ano Então esse é o PIB O conceito de felicidade Interna bruta Que é o FIB A gente já falou Surgiu em 72 Lá no Butão Um país perto da Índia E declarou que A felicidade interna bruta É mais importante Do que o PIB O produto interno bruto Com o auxílio Da nova ciência Que é Olha que interessante Gente A Fundação Getúlio Vargas Com o auxílio Da psicologia positiva Estudo sobre a felicidade O pequeno país Ele desenvolveu Esse questionário Com perguntas objetivas E subjetivas Para medir estatisticamente O FIB E utiliza o levantamento Para elaboração De políticas públicas Tanto em nível nacional Quanto local O conceito foi adotado Pela Organização das Ações Unidas A ONU E de lá para cá Gente Foram realizadas Várias conferências internacionais Sobre o FIB No próprio Butão E em países Como Canadá Tailândia E também no Brasil Em 2009 O economista norte-americano Giuseppe É ganhador do prêmio Nobel De economia em 2001 É um estudioso do assunto E em seus escritos Sobre o tema Ele cita um exemplo Dramático Para evidenciar o perigo De se medir O desenvolvimento De alguns O desenvolvimento apenas Pelo aspecto econômico E não incluir outros indicadores Igualmente importantes Na vida do indivíduo Tá Os Estados Unidos Tem dez vezes mais Pessoas encarceradas Per capita Do que qualquer outro País industrializado Isso contribui Para aumentar O nosso PIB Porque precisamos Gastar dinheiro Encarcerando essas pessoas Em alguns estados Estamos gastando Tanto na construção De prisão Quanto gastamos Em universidades Isso é bom Para o PIB Lá nos Estados Unidos Mas qualquer métrica De bem-estar Da sociedade Não é um bom Não é bom Ter tantas pessoas Em prisões É um sintoma De algo Desfuncional Então essa aí É os estudiosos Esse é um exemplo Dos Estados Unidos Que realmente É preciso uma revolução Na política Acrescentar aí o FIB O FIB Substitui o PIB? Não A intenção é que ele sirva Para complementar o PIB Que já existe há 70 anos E vem sendo usado Para medir o progresso social O que O mundo mudou Gente E hoje A principal crítica Ao PIB É que ele não contabiliza Os custos Dos danos ambientais Nem outros fatores Que afetam a qualidade De vida das pessoas Ok? Portanto Sociedade feliz Gente É aquela em que Todos têm acesso A serviços básicos De saúde Educação Previdência social Cultura E lazer Bom gente É isso A gente já chegou No nosso final No final do nosso programa Procurem Se informar Sobre o FIB Felicidade Interna Bruta Então isso é um ponto Que vai estar revolucionando A nossa política E os conceitos Da psicologia positiva Gente E da física quântica Sobre ecologia profunda Pode ser aplicado Em uma cidade No estado No país E o mundo está olhando Para isso Porque está vendo Que o caminho é esse Ok? Se você continuar Fazendo o que sempre fez Vai receber o que sempre recebeu Tem que fazer algo diferente Para ter um resultado diferente Pô gente Vou ficando por aqui Bom dia a todos E até semana que vem Tchau A primeira no ar A primeira no ar Em primeiro lugar Rádio Teófilo Otoni A primeira no ar A primeira no ar A primeira no ar